Vaca fica presa em árvore após passagem de furacão Ida e mobiliza socorro. Uma vaca ficou presa em cima de uma árvore após a passagem do furacão Ida pelo estado de Louisiana, Estados Unidos, que levou ventos de até 240 km por hora ao país. O vídeo da operação de resgate inusitada ganhou atenção nas redes sociais, onde ficou registrado o esforço da equipe da cidade de Florissant, que se reuniu em uma área ainda alagada e usou serras para salvar o animal. A equipe de socorro era liderada por membros da paróquia ST. Bernard, que compartilhou as imagens nas redes sociais. Vaca fica presa em árvore após passagem de furacão Ida e mobiliza socorro. Uma vaca ficou presa em cima de uma árvore após a passagem do furacão Ida pelo estado de Louisiana, Estados Unidos, que levou ventos de até 240 km por hora ao país. O vídeo da operação de resgate inusitada ganhou atenção nas redes sociais, onde ficou registrado o esforço da equipe da cidade de Florissant, que se reuniu em uma área ainda alagada e usou serras para salvar o animal. A equipe de socorro era liderada por membros da paróquia ST. Bernard, que compartilhou as imagens nas redes sociais. A equipe de socorro era liderada por membros da paróquia ST. A equipe de socorro era liderada por membros da paróquia ST.